Não sei explicar O que sinto por você Palavras não conseguem Os meus olhos vão dizer É tudo tão bonito Esse amor, essa paixão Sei que o tempo é o grande amigo Nosso amor é revelação Paixão quer ser feliz Amor quer dar a vida Sentimentos dizem pouco Quando amor assim se explica Transborda a minha taça Explode-se vulcão Sei que os sonhos são segredos Abrazinho meu coração Em seus olhos Eu sinto quanto vale essa paixão Eu preciso de você Você de mim Nascemos um para o outro Eu sei o nosso amor Não terá a vida Paixão quer ser feliz Amor quer dar a vida Sentimentos dizem pouco Quando amor assim se explica Transborda a minha taça Transborda a minha taça Explode-se vulcão Sei que os sonhos são segredos Abrazinho meu coração Em seus olhos Eu sinto quanto vale essa paixão Eu preciso de você Você de mim Nascemos um para o outro Nos amamos Nascemos um para o outro Nos amamos Nos amamos Nos amamos Em seus olhos Eu sinto quanto vale essa paixão Eu preciso de você Você de mim Nascemos um para o outro Eu sei o nosso amor não terá a ver Olá minha gente tão querida, que bom que nós nos encontramos mais uma vez aqui no Oficina da Canção Esta canção que eu cantei agora, em seus olhos, ela faz parte de um álbum chamado Amor é Decisão Um álbum feito especialmente para músicas românticas, para músicas de amor E conheço tanta gente por esse Brasil afora que foi marcada por essas canções Que aos poucos eu estou trazendo também aqui no Oficina da Canção Nós seguimos aqui a nossa trajetória de aprendizado e de escuta Uma das coisas mais importantes quando a gente resolve crescer É quando a gente entende que escutar é muito mais importante Você pode imaginar o exercício que eu faço, o exercício prazeroso Não é de escutar, de acolher a vida, mais do que as respostas Mas a vida dos nossos convidados que tão brilhantemente tem iluminado a nossa caminhada No programa de hoje eu vou receber esse sujeito que eu quero muito bem Já conheço há muito tempo, de alguma forma faço parte da trajetória dele Conheço seus caminhos e por isso a alegria de recebê-lo aqui Para compartilhar conosco e nos engrandecer com a sua história Estou feliz demais de receber aqui no Oficina da Canção o Diego Conteiro Vem Espírito de amor E acender a chama que se apagou E inflamar os corações com línguas de fogo Vem Espírito de amor Recriar o que o mundo destruiu E avivar em nós Cumprimem o amor Como em pentecostes Vem viver em nós Desunindo a criação A Deus clamaremos E revivir em nós Em meiai O vosso Espírito Senhor E renovai A face da terra Em meiai O vosso Espírito Senhor E Ele vai à face da terra Como em Pentecostes vem viver em nós Nos unindo a criação a Deus clamaremos Enviai o Vosso Espírito, Senhor E renovai a face da terra Enviai o Vosso Espírito, Senhor E renovai a face da terra Enviai o Vosso Espírito, Senhor E renovai a face da terra Enviai o Vosso Espírito, Senhor E renovai a face da terra Enviai o Vosso Espírito, Senhor E renovai a face da terra Enviai o Vosso Espírito, Senhor E renovai a face da terra Enviai o Vosso Espírito, Senhor E renovai a face da terra Enviai o Vosso Espírito, Senhor Querido Diego Conteiro, vem pra cá, rapaz Que alegria te encontrar, hein? Ah, cara do céu Ai, ai, pra mim é uma honra estar aqui Ai, ai Imensa, porque o primeiro programa Católico, cristão Que eu tive vontade de assistir Foi uma academia do som E a hora que eu vi aquilo É, já te contei uma vez Não, mas conta com detalhes Com detalhes A hora que eu vi aquilo Poxa, que legal Um dia eu quero estar sendo entrevistado Pelo Ricardo Sá Olha, e eu via Era o Luiz Carvalho ainda Que é um programa bem antigo Luiz Carvalho tava Cara, eu quero isso pra minha vida Eu quero ser músico católico Poder ser entrevistado pelo Ricardo Ai, até fiquei triste, né? Depois que o programa saiu da grade E ai, a hora que você voltou Eu falei Cara, parece que é Deus falando assim E ai? Ainda há uma esperança Ainda há uma esperança E ai, o que que você fez? Aí É, aí Eu falei com você É Eu acho muito bacana isso Pode contar Eu falei com o Ricardo Falei, Ricardo O Rico O Rico O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Cara, meu sonho ser entrevistado por você De repente eu vejo meu celular Diego Coutinho Encontrou meu telefone Não tem meu telefone Quem tem meu telefone O que que eu faço Pra ir no teu programa Quem que eu tenho que matar Quem que eu tenho que matar Pra ir no teu programa Diego, seu louco Ainda assim É Pra mim é uma satisfação Pela história que nós vivemos Ali na Canção Nova E por esse detalhe Saber que Naquele momento O programa Academia do Som É Que eu vejo uma didática tão legal De Fecundar nos ministros de música Uma vontade De Estar à frente De ser ministro De mostrar com a vida Com aquilo que se vive É As vivências de fé Eu acho que O que a gente faz Através da música É simplesmente Um aspecto É a nossa vida Estar aliada a isso Sabe E poder Ter isso Ter um programa Como hoje É a Oficina da Canção Que fecunda no coração De tantos músicos católicos Essa vontade De se entregar Essa vontade De ser entrevistado Pelo Ricardo Mas não pela pessoa Do Ricardo Mas de poder partilhar Um pouco da sua vivência Como músico católico Como cristão católico É algo muito gratificante Porque a gente sabe Que a nossa vida Está sendo uma sementinha No coração daquele Que está lá na paróquia Aquele que está lá No seu grupo de oração Que pega o seu violão Toda segunda Toda terça Quarta quinta Sexta-feira Todo domingo Vai pra missa Põe lá o seu violãozinho Nas costas E vai lá servir a Deus E um dia pensa assim Poxa eu gostaria tanto De um dia partilhar Partilhar a minha vivência De música Com o Brasil Com tantas pessoas Entendeu? Então por isso Esse momento Pra mim É um momento Gratificante E um marco Na minha história E que papo era aquele Um pouco antes Da gente gravar né? Me diga o que Que eu estou fazendo aqui Me diga o que Era só Era só cena? Não, não é não Não é não É Eu sei que não era Mas vamos falar Pra quem não conhece A minha história Eu fiquei Nove Quase dez anos Como músico Na comunidade Canção Nove Trabalhando lá Como instrumentista Melhor dizer Isso, como instrumentista Justamente Depois como produtor também Sim, fiz algumas coisas Como compositor Mas ele nunca soltou o gogó Como você queria né? Não, eu tinha vontade Mas pra mim era cômodo É cômodo você Falar assim Eu sou missionário Não, eu tô ali atrás do teclado Parece Algumas vezes Apareceu pra mim Que a minha responsabilidade Era um pouquinho menor Porque eu estava atrás De um instrumento É como se ali fosse um A minha trincheira Tava ali Eu tava batalhando Mas eu tô aqui Tô tranquilo Tava na guerra mano Tava se expondo tanto Justamente E aí por mais que Eliana tenha gravado Músicas minhas Você gravou música Minha O Flavinho E tantos outros Já é Já é Ah não, já tá caminhando Você lembra que a música Que no processo de produção Você pediu ela de volta Lembra? É bom a gente contar isso aqui Ai que vergonha Porque são coisas inimagináveis Não é? Eu criei uma canção Eu tava procurando canções Pra o CD É... Jesus eu confio em vós Confio em vós E você compôs Aquela linda canção Supremo Amor E foi a pedido de vós Você me pediu Você pode compor? Eu falei Isso Parei uma madrugada Fui compor Começou a produção Já adiantada Esse louco Me telefona Rico Será que Não dá pra Eu queria gravar Não Não dá mais Não dá E Entrou Muito boa aquilo Muito boa Cara É muito bom no sentido assim De que A gente lidou com aquilo lá Com uma Liberdade Assim Imensa Sim E com tranquilidade também né? Sim Ninguém ficou De bem sim Não, de maneira alguma É... Por isso que eu posso falar disso assim publicamente Sim Porque... Tranquilo Porque é uma coisa que acontece mesmo E eu imagino que deva acontecer também Em outros trabalhos Sim Sim Mas é É normal né Da gente querer participar e dar aquilo que é nosso né? Estar ali Viver aquilo nascendo A gente vê uma música como de certa forma um filho Um pedaço da nossa história Da nossa vivência Da nossa oração Expressada ali em notas Em acordes Em letra Entendeu? E eu parei várias vezes em cima daquela letra Falei Cara, o que que foi que eu escrevi aqui? E eu começava a pensar e refletir Depois que eu fui achando o sentido da coisa Eu vi que era muito mais profundo Não veio de mim Passou por mim E isso foi importante Passou por mim Mas não veio de mim É... É acima Pra mim é acima Olha, quem quiser conhecer essa canção Essa história Ela está no... No... No álbum É... Jesus, eu confio em vós Nas plataformas digitais Você vai encontrar a música Se chama Supremo Amor Uma música que o Diego compôs Ele me cedeu a canção Para o meu álbum E depois ele quis De volta Tomar de volta E eu não devolvi Eu quis tomar de volta Diego, querido É... Esta... Esta primeira cena Você... É... Vendo o... O Academia do Som Não é? Que é tão bacana a gente lembrar da Academia do Som Quer dizer Primeiro porque ele é inesquecível, né? Um presente Sim Muito grande para todos nós Faz parte da história da música católica Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida E eu quero com a graça de Deus Fazer com que também O Oficina da Canção Ele deixe esta... Esta marca de aprendizado No outro momento tão bonito Que a gente está vivendo agora É... Eu gosto muito do... De... De refletir sobre O que que de fato está por trás De expressões como estas Que você diz, né? Olhando lá o programa Não sei quem eu estava entrevistando E você diz Eu quero ser músico Eu quero um dia Está lá Sendo entrevistado pelo... Pelo Ricardo Sá Não é? Quando eu disse aqui Eu retruquei, né? Eu falei assim A grande coisa Não é... Não é... Não é para me... Para me desmerecer De forma nenhuma, não É porque de fato Eu entendo que Atrás dessa tua... Desse teu desejo Tem algo Muito bonito Muito bacana E que a gente precisa contar aqui Por isso a pergunta é O que que está por trás Da... Desse anseio? O que que estava lá? O que que pulsava no teu coração? Eu creio que no meu coração Pulsava uma... Uma necessidade Uma ânsia De me doar E de... No fundo Todo músico tem A necessidade De ser notado Todo artista Tem isso Aquele que mexe com arte Ele sente um pouco disso Mas não por... Ou bastante, né? Tem momentos em que a gente sente também bastante Sim A gente é carente A gente... Não digo nem se a gente é carente não Porque a gente também é carente Mas eu digo assim A gente vê um palco, por exemplo, como esse Não dá pra passar Na frente Desse... Desse palco aqui Um microfone Ministério... Dificilmente um tecladista Ia passar aqui na frente Não ia olhar ali e falar assim Poxa, mas ele tá usando um teclado tal, tal, tal Como é que eu não vou subir nesse palco aqui pra cantar? Então... E é bonito isso, né? Muito, muito Eu penso que é uma... É uma... É como se fosse uma... Uma gana pra existir Porque eu... O nosso ministério, ele é arte, não é? Sim Então, é quando o rio tem força E ele quer correr, não é? Eu vejo que muitas vezes é... É a ânsia de ser aquilo que Deus nos chamou a ser Sem colocar-se a serviço Sim E aí tem todas as... As consequências disso, digamos assim, né? Muitas Você ser notado Muitas, muitas consequências Que é bom E uma hora, uma doutora também dá medo Sim É Mas enfim, falando mais sobre você Medo é uma coisa que me acompanha Como eu disse, pra mim é muito confortável Você ainda tem medo? Tenho Tenho muito medo Pra mim é muito confortável Estar atrás de um teclado Atrás de um violão Sem nada É... Estar à frente É pôr a sua cara tapa E... Às vezes a gente fica meio receoso É... O profeta disse, né? Não sei falar Sou apenas uma criança E o medo que a gente tem de Pôr a nossa cara tapa E não saber falar a coisa certa Não saber ter a palavra certa O jeito certo de se expressar Ou até mesmo Nossa, as pessoas estão me julgando Muitas vezes Porque eu estaria lá embaixo julgando A gente põe essa contrapartida também E... Pra mim tem sido um exercício Vencido a cada momento Vencido a cada dia A cada apresentação A cada momento ministrado É um aprendizado Eu vejo assim De certa forma Minha história é meio que privilegiada Eu pude aprender com vocês Eu pude aprender com você Com o Dunga Com... Estava ali na... É... Justamente Estava ali E eu pude aprender muito com vocês Sobre isso O Eugênio Que é um cara que eu... Eu pude viajar E ainda viajo muito com ele E é um cara que me forma Cada viagem com ele Pra mim é uma formação Quando você fala de aprendizado Qual foi então O teu maior aprendizado, Diego? Meu maior aprendizado é Lançar-se naquilo que você sente Que é o teu chamado E realmente ir Com o que você tem Em que eu vejo Todas as histórias Tudo aquilo que eu ouvi Quando eu estava na Canção Nova O Padre Jonas Fazia isso com vocês, né? Vai Mas vocês não se sentiam Muitas vezes preparados E tudo mais Quase nunca Vai Vai Ele não estava preocupado com isso Ele não estava preocupado Com o erro de vocês Estava preocupado com o aprendizado A questão não era o desempenho Isso A questão era o... O discipulado Justamente Justamente E eu... Eu vejo assim Que de certa forma Eu fui privilegiado Podendo ter esse momento Discipulado com vocês Enquanto eu estava ali Atrás do instrumento Porque eu não conseguia Eu não conseguia ser inerte Ao que vocês fazem Ao que vocês faziam A cada ministração A cada show A cada missa Era um momento Que eu estava prestando atenção No que vocês estavam fazendo E isso eu fui aprendendo E eu vi muitas vezes Tenho que me lançar Preciso ir Além dos meus medos Além daquilo que eu sinto Naquele momento Do dar a cara a tapa Eu preciso ir Porque tem uma mensagem Algo que Deus me confiou Confiou ao meu coração Entendeu? Que pode mudar a vida De outra pessoa Legal A gente vai retomar essa conversa Falando um pouquinho sobre Justamente Por conta disso Que você falou agora Algo que Deus me confiou E também por conta Do início da nossa conversa Quando você disse assim Eu gostaria também De contar um pouco A minha Eu gostaria de compartilhar A minha A sua história Agora chegou Agora chegou a sua vez Mas já está na hora De cantar rapaz Coisa boa O que você canta para a gente agora? O que eu canto agora? Bom dia Espírito Santo Uma música que eu aprendi Muito lá na Canção Nova Com o próprio Dunga, né? Uma frase que ele sempre usou muito Acordei Meus olhos se abriram Levantei Um novo dia vai começar Acordei O sol já raiou Me toquei Um novo rumo vou tomar Vou viver além do que planejei Pois eu sei a quem me entreguei Vou viver o bem Dizer não ao mal Ao pecado Por hoje não Bom dia Esse Espírito de Deus Comanda o meu coração O que vamos fazer juntos hoje? O ontem não me pertence mais O amanhecerá para amanhã O amanhecerá para amanhã Hoje é todo o seu Espírito de Deus O amanhecerá para amanhã O amanhecerá para amanhã O amanhecerá para amanhã Vou viver além do que planejei, pois eu sei a quem me entreguei Vou viver o bem, dizer não ao mal, ao pecado por hoje, não Bom dia, Espírito de Deus, vou mandar o meu coração O que vamos fazer juntos hoje? O ontem não me pertence mais, o amanhã será para amanhã Hoje é todo o seu Espírito de Deus Bom dia, Espírito de Deus, comanda o meu coração O que vamos fazer juntos hoje? O ontem não me pertence mais, o amanhã será para amanhã Hoje é todo o seu Espírito de Deus Bom dia, Espírito de Deus, comanda o meu coração O que vamos fazer juntos hoje? O ontem não me pertence mais, o amanhã será para amanhã Hoje é todo o seu Espírito de Deus Quando dois corações se unam Quando dois corações se unam Nem em Deus, cria um aço que o homem não pode apagar Nem as ondas do mar poderão abalar O que Deus uniu, nada poderá separar Você é um presente que em Deus esperei Melhor coisa que Deus me fez Quero junto a você estar e lutar Para que esse momento não possa acabar Nunca mais Quando dois corações se unem em Deus Tornam-se uma só alma e um só coração E se santificam cada dia mais Num propósito de um dia chegarem ao céu Você é um presente que em Deus Você é um presente que em Deus esperei Melhor coisa que Deus me fez Quero junto a você estar e lutar Pra que esse momento não possa acabar Quero que o meu coração e o teu Mudam sem Deus Pra vivermos juntos as promessas E ele nos deu E ele nos deu Você é um presente que em Deus Você é um presente que em Deus esperei Melhor coisa que Deus me fez Quero junto a você estar e lutar Pra que esse momento não possa acabar Nunca mais Nunca mais Quando dois corações se unem em Deus Vem pra cá Diego Conteiro Então, aquele momento lá Vendo o Academia do Som Você disse que o Luiz Era o Luiz Carvalho da Comunidade Recada Eu que estava registrando ele Sim, sim Legal E foi muito marcante pra mim Porque Lá eu comecei a sentir Naquele momento A vontade de servir mais Mas não Eu acho que cada um tem o seu lugar Tem aquelas pessoas que são chamadas a servir Na Santa Missa São chamadas a servir no seu grupo de oração E essa é a missão delas E elas estão em paz com isso Eu servia no meu grupo de oração Servia na missa Mas eu não tinha paz Algo me incomodava Algo me motivava a ir além É o que você está falando É uma coisa muito bacana, né? Porque quantas vezes A gente não precisou orientar muitas pessoas No sentido de que Eu penso que com o advento da televisão E muitos artistas Apareceram na televisão Para cantar artistas católicos Enfim, música religiosa Muitas pessoas Ficaram pensando justamente No fato de que Esse seria um objetivo Da minha missão Quando na verdade Por que não sentir-se também Chamado para Servir ali na sua paróquia E ficar muito feliz com isso Porque todo mundo Tem que vir para a televisão Para a frente Para vir para Não é nem para vir para a frente É a exposição Uma exposição midiática Porque eu penso assim Que com a televisão E com televisões como A Rede Século XXI A TV Canção Nova E outras Que Assim Nossa Deram um gás Digamos assim Sensacional Nas nossas canções E com a nossa presença A gente pode também ter Fecundado no coração De muita gente O desejo de também Quero estar lá Não é? Entretanto é preciso Considerar O fato de que Não é verdade Que todo mundo Tem o chamado Para estar Sim A frente Desta forma Você pode também Estar à frente De um ministério de música Na sua Na sua paróquia E está muito feliz Sim Tem muita gente Que vive essa realidade Sim, claro E vive com tranquilidade Eu porém Naquele momento Já me incomodava Algo me incomodava E não era a questão Da mídia Por si só De estar em evidência Mas alguma coisa Me motivava Alguma coisa falava Parecia que eu sentia assim Agora o incômodo Que demorou um tempo Sim O medo foi maior O medo foi muito maior Você acha que demorou muito? Não, eu acho que foi O tempo necessário Foi o tempo necessário? Foi o tempo necessário Deus precisava Modelar muita coisa Lá atrás Modelar muita coisa Durante esse processo Em que eu estive Como instrumentista Na Canção Nova Para que eu chegasse A esse momento E tomasse coragem Abrisse mão dos meus medos E pegasse As minhas músicas Aquilo que eu sentia E exprimisse Em uma música Em uma canção Arranjada E tudo mais Interpretada por você Sim, sim Desculpa Mas eu tenho que perguntar O que foi que mais Deus trabalhou? O que foi que mais Deus modelou Nesse tempo? Eu acho que maturidade Ainda tudo é Ali pra mim Era divertido Era bacana Era legal Era... Tá Não é bem essa a questão Mas ver a música católica Com a espiritualidade Que ela precisa ser tomada E com o profissionalismo Que eu gostaria Entendeu? E equilibrar essas coisas Pra que eu pudesse Apresentar uma música De qualidade Mas também pudesse Apresentar uma música Com profundidade De letra Mas também com Melodias que façam A pessoa Cultivada por uma espiritualidade Crescente Madura Sim Então isso foi uma das coisas Que mais bateu em mim O que mais amadureceu em você Então, Diego? O ser músico O ser pai Isso me amadureceu muito Sou pai de Três filhos E agora O Lucas Tá com nove anos Eu sou horrível pra data Ah, meu Deus Estão vendo você agora Olha lá Vai Vamos cair em cima do papai agora Vai, vai Vamos ver, Lucas Se ele vai acertar O Lucas tá com nove A Laís tá com quatro E o Rafa tá com três Três, quatro e nove Isso Deus te abençoe O Lucas Diagnosticado Com um ano e meio Dois anos Com autismo E agora Recentemente O Rafael Que é a raspinha do tacho Também diagnosticado com autismo Então, hoje eu tenho a realidade De duas crianças especiais Isso bateu muito forte Porque a responsabilidade de pai Começa a pesar um pouco mais Já não é mais A musicalidade por si só Já não é só Ah, uma brincadeira de final de semana Fazer uma rodinha com os amigos Não, não, eu vou servir lá na igreja Não Ela já tem algo mais Mais Um pouco mais de peso Hoje Música como profissão Pra mim Como Como produtor Como Arranjador Com uma gravação E também Cantando E também Hoje sustenta a minha casa Ajuda a sustentar Ajuda a Você me fez lembrar Eu recebi o André Leite aqui Sim E o André me contou uma coisa Super legal aqui no programa Que vai bem nessa direção Ele Não sei se ele falava Com o diretor espiritual Com o paroco Da Da sua paróquia Mas ele dizia Que esse sacerdote Disse pra ele Assim É Sabe quando é que a música Ela vai virar Vai se tornar De fato Seu ministério Falou quando Quando você Através dele Começar a Trazer Comida pra sua casa Isso eu aprendi E vi Vi muito em vocês Vi muito no Eugênio Isso Que E não é uma questão De De enriquecimento Ah não É só a minha profissão Não é isso É ter o equilíbrio E aí eu digo Da questão da maturidade De ver a música católica Como Um meio de evangelização Mas também como Um meio de Provisão Um meio Da providência divina Se fazer Presente na minha casa Hoje isso acontece Não Não 100% Mas hoje acontece Quantas vezes E digo Sem vergonha nenhuma Quantas vezes eu precisei De uma cesta básica Porque eu não tinha Principalmente depois Que eu saí da Canção Nova Depois que eu Saí da empresa Eu precisei De uma cesta básica E a pessoa Veio assim Olha Eu te vi na Canção Nova Tocando num show E vi que agora Você tá aqui Em Maringá No Paraná E eu queria te Fazer uma doação Numa cesta básica Deus pediu Pra que eu te desse A cesta básica Obrigado Deus Vou fazer o que? Obrigado É providência também Não é só Que a gente recebe Mas A providência Que a pessoa Vem e dá Entendeu? E muita gente Ó Eu ouvi a tua música Nas plataformas Eu ouvi tua música No Youtube E eu queria te ajudar Ó Quero te dar Uma doação Algo E Cara Seja bem-vindo Seja bem-vindo Muito obrigado Então Hoje eu vejo A minha musicalidade Se essa Essa direção Que o padre Deu pro André É a Mais correta Hoje eu vejo O meu ministério Se consolidando Dando seus passos Então Eu fico muito feliz Disso E se eu não tivesse Tido esse processo De maturidade De maturação Ali Talvez eu não conseguiria Ver dessa maneira Diego Nesse teu processo De maturação Quem foi que mais te ajudou? Minha esposa Me ajudou Muito Muito É Como é que ela te ajudou? Ela foi me alertando De algumas coisas Ah Elas são especialistas Nisso É impressionante Traz aquela Aquela visão Que a gente não tem Não E convenhamos O artista Por si só Convenhamos Convenhamos O artista Por si só Ele é meio avoado Eu Pelo menos eu sou assim E você acha mesmo Que o artista Por si só É meio avoado Você está dizendo assim Que o artista Só Pelo fato De ele ser artista Ele é avoado Você acredita mesmo nisso? Não por isso Então por si só Tem que ser refeito aí É assim A alma do artista Ela vive meio que Transcedendo A ideias A filosofias A pensamentos A várias coisas E eu Eu até Eu vou fazer um Eu nem sei se esse link Seria correto Vai lá Vai lá Força Vai lá Vai que eu dou conta Eu aprendi Eu aprendi Muito Muito Com o Lucas Meu filho mais velho O autista Ele vive num mundo singular Numa realidade Meio que Paralela E a nossa missão Como pais E também como aqueles Que convivem Com uma pessoa autista É tentar Dentro da limitação dela Trazê-la Para um Para esse plano Para essa realidade Para essa vivência Mais real Legal Se aproximar Acolher Entender Abraçar E trazer o máximo possível Para a realidade Isso E eu vejo Que o artista E o autista Tem um pouco disso em comum Entendeu? Não, eu nunca escutei Ninguém fala isso Até mesmo O artista E o autista Tem um pouco Tem um pouco Algumas coisas em comum Eu tô entendendo O que você quer dizer Entendeu? Até mesmo, por exemplo O autista Ele tem os momentos De crise Dele Por um não Por frequências Auditivas Por imagem Por alguma coloração Alguma coisa Ele tem uma sensibilidade Aguçada Que é normal Do artista Ter uma sensibilidade Aguçada Mas o artista Tem os seus momentos De crise Seus momentos Em que ele Não quer ver ninguém Que ele entra no seu quarto E quer ficar Na dele Mas tem os momentos Que ele quer Transceder Ir pra fora Põe pra fora É meio incompreendido Eu confesso Que nessa Maratona Do se descobrir Artista Eu ainda tô Eu ainda tô engatinhando Tô aprendendo Muita coisa ainda De como eu sou Como eu funciono A Ziza Abração Ziza Te amo Do fundo do coração Viu moça Ela me ajudou Muito com isso Eu não conseguia Olhar pra mim E dizer Essa frase Eu sou Artista Você teve uma experiência Muito bacana Na oficina Viva Oficina Viva Foi fantástico isso Eu chorei pacas Quando eu consegui Pronunciar Essa frase Muito prazer Sou Diego Conteiro Sou artista Isso foi forte Pra mim Porque Infelizmente As pessoas Mancham Alguns Determinados Artistas Principalmente Não vou dizer Principalmente Do meio secular Mas em grande parte As histórias Que a gente chega Que o artista Ele é arrogante Que o artista Ele é assim É assado Começa a pintar Uma imagem Do artista Que não é a real O artista É simplesmente Aquele que transmite Através da arte Uma mensagem Uma ideia Um sentimento Eu até brinco O artista Ele trabalha O músico Principalmente Eu vejo Que ele trabalha Com conversão O músico Ele Converte Aquilo que é Sentimento Exato Aquilo Uma ciência exata Em algo humano Que é O sentimento Que é algo humano Em algo exato Que é matemática Uma música É matemática pura E depois isso A pessoa Escuta De maneira Que ela Converte Em sentimento De novo Eu acho Isso muito Maluco Muito doido É um conversor Mas é um conversor E a gente Converte A nossa espiritualidade Os nossos sentimentos As nossas experiências Com Deus Através da música Para que a pessoa Também sinta Essa experiência Tenha como sentir Essa experiência Com Deus Eu vejo Que é a nossa missão E não só A nossa experiência Com Deus Mas a nossa vivência Como ser humano Porque nós precisamos Ser seres humanos Melhores Para o mundo melhor Não existe Eu tenho isso Convicto em mim Não tem como Eu dizer Que eu sou uma pessoa Que viveu A vivência do batismo No Espírito Santo E ser um ser humano Medíocre Ser um ser humano Ruim Porque se eu fiz Uma experiência Com o Espírito Santo E ele renova Todas as coisas Entendeu Ele faz de mim Ele faz em mim Que eu tome As atitudes Mais corretas Possíveis Dentro das minhas limitações É claro Ainda continuo Com limitações Mas eu sempre vou Me deixar guiar Por aquilo que o Espírito Quer que eu faça E a gente começou Essa conversa Você contando Sobre o modo Como a sua mulher Mais te ajudou Para te Neste momento Neste específico O processo De maturação Que você vive A respeito Do seu ministério Sim Ela me ajudou Muito Me mostrando Como eu deveria Me portar Como eu deveria Ver aquilo A própria vida Dela A vivência Dela Ali a dois Eu fui vendo Eu não posso Viver Só música Só música Só música Eu preciso viver Realidade Ela me ajudou A equilibrar isso E demorou Muito tempo E ainda É uma luta Interna gigante Quando eu Entro ali Na imersão Da música De fazer um arranjo De compor Eu não quero Sair mais E aí vem a minha esposa Tá na hora da janta Ó Tem que cuidar Das crianças Simples assim Simples assim É uma atitude simples Mas que Que fazem a diferença Não, pera aí Que eu já vou terminar Não, não, não Vamos agora A gente precisa fazer isso já Aí eu saio Daquilo E é bom Porque me dá Um tempo De respiro Aí eu penso Outras coisas Faço outras coisas E quando eu volto A cabeça tá renovada Tá diferente Isso pra mim tem sido É uma experiência diária É uma mudança diária Que eu tô tentando Ainda muita coisa Eu tô tentando mudar Tô tentando viver Mas estamos aí Num caminho Todo dia Voltando àquela Primeira experiência Que você conta Um dia eu quero ir lá Quero contar um pouco Da minha história De que maneira você percebe Diego Que a sua história Ela hoje Ela pode justamente Contribuir Com quem está nos vendo agora E tem diante de si O desafio De assumir o seu ministério Tem também diante de si O desafio De experimentar Suas limitações Experimentar O medo E outros sentimentos Que acabam Congelando Nossas ações Olha Eu acho que Tudo combina No 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 meu CD Vou prosseguir Foi o CD Que Esse nome tem tudo a ver Né? Tudo Na verdade Nenhuma Vamos prosseguir Né rapaz Nenhuma música Desse CD Foi escolhida De maneira aleatória Foi Todas elas Têm um sentido Justamente De trazer Essa mensagem Do prosseguir Dentro da Canção Nova Eu compunha Eu tocava teclado Tocava violão Tocava guitarra Quando precisava Produzia Fazia backing Gravava Pra todos os artistas Católicos Quase Gravei Pra Fátima Souza Fiz arranjo Pra Eliana Ribeiro Fiz arranjo Pro Dung E tudo mais Mas sempre Quando era pra mim Eu pensava Pô, tá na hora, né? Não, eu não vou fazer Porque eu não tô preparado Eu Eu vou usar esse termo Eu depositei Não é culpa Da Canção Nova Nunca Eu depositei Na Canção Nova O aval De algo Da minha vida Que não competia A ela E nem ela queria Que era Prosseguir no ministério Ou não Quando eu Saí Eu me senti Muito Perdido Completamente perdido O que eu vou fazer Onde eu vou E essa frase Vinha Prossiga Porque eu já tinha Desistido Todos os sonhos Que eu tinha De ser entrevistado Pelo Ricardo De poder Tocar num show Enredados De poder Conhecer o Martim Valverde Que é um cara Que eu sou super fã Tudo aquilo Tinha morrido Porque eu falei Não, eu já Eu perdi as esperanças A minha esperança Tava aqui A esperança De gravar um CD Morreu aqui Então eu tive Que retomar E ver A canção nova A instituição Não é dona Do seu ministério Deus assim O é Ele é dono Do meu ministério Então A frase que ficou O é Vou prosseguir E eu comecei a ver Poxa, mas eu gravei Esse é um processo Muito difícil Muito Agradeço imensamente Você nos contar Porque Pensa que é uma coisa Muito íntima Muito Muito exigente Você viveu esse processo Sozinho Quem foi que te ajudou Já sei que sua esposa Te ajudou muito Ela me ajudou muito nisso Mas esse processo Foi um processo Meio que solitário Porque Quando eu pedi Pra sair da canção nova Parece que tinha que ser, né? É Era um momento Que eu precisava Me encontrar Encontrar comigo E me encontrar Com Deus E também porque é bom Identificar que existem Processos na vida da gente Que de fato A gente precisa Vivê-los Numa solidão Sim E foi muito bom Foi muito bom Me encontrar com essa realidade E ver assim Depois de um tempo Eu comecei a ver E também entender, né? Que você havia vinculado Intimamente O seu ministério A uma circunstância Sim Não é? E você ter tido Essa sacada Que você tinha feito isso Que pode ser Que você não tenha feito isso De forma Objetiva Pontual Sim Mas depois você foi Construindo Esta história A gente vai construindo Essa expectativa Construindo Em cima de um outro É nisso que Às vezes a gente pensa Que muitos casamentos Não dão certo Porque a gente Acaba construindo Sobre o outro Uma expectativa Daquilo que seria O nosso ideal E o outro Não tem obrigação De corresponder Quanto tempo você ficou De resolver essa questão? Esse processo Levou de janeiro Até maio Foram quatro meses Que minha família Voltou ao Paraná Por causa da escola Das crianças Eles voltaram a fevereiro Eles voltaram pra lá Foram matriculados A vida que segue E eu permaneci Pra concluir O meu tempo Ali na canção Ali já surgiram As novas canções? Como prosseguir? Ali surgiu A canção Vou prosseguir Tá na hora De você cantar Pode cantar ela agora? Podemos Pode? 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 Podemos Vamos sim Porque estão Cabe Não é como uma luva Vai lá querido Obrigado Vejo o caminho a trilhar Sinto a lágrima Eu não sei levantar Eu sinto Chegou o meu fim Mas seu olhar de amor Veio e me fitou Seu falar me deu Vou sair direção Se o cansaço em meu corpo pesar Seus braços vão me sustentar A esperança agora voltou Minha fé hoje retornou Mas seu olhar de amor Vem e me evitou Seu falar me deu Vou sair direção Vou prosseguir Se o cansaço em meu corpo pesar Seus braços vão me sustentar A esperança agora voltou Minha fé hoje retornou Se o cansaço em meu corpo pesar Seus braços vão me sustentar A esperança agora voltou Minha fé hoje retornou Minha fé hoje retornou Hoje retornou Minha fé hoje retornou Chantan by Dam A vida não faz mais parte de mim Como Lázaro estou E o silêncio do sepulcro traz em mim A falsa ilusão de que tudo está bem Mas a pedra que me prende aqui Não tem mais força aqui A Tua voz a me chamar Sinto agora a Tua vida em mim E o Teu poder que envolve e me ressuscita Ao som da Tua voz A morte sucumbirá O mal não resistirá A força que vem de Ti A força que vem de Ti A vida não faz mais parte de mim Como Lázaro estou E o silêncio do sepulcro traz em mim A falsa ilusão de que tudo está bem Mas a pedra que me prende aqui Não tem mais força aqui A Tua voz a me chamar Sinto agora Sinto agora a Tua vida em mim E o Teu poder que envolve e me ressuscita Tua glória irei condemlar Pois creio Pois creio que és Meu Senhor Só Tu és meu Senhor Só Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Vem pra cá querido Diego Só dá risada minha cara Só dá risada Não, eu estou rindo agora Porque eu estava justamente me recordando Eu tive a honra de apresentar esse grande evento da música católica O Troféu Louvemos do Senhor No ano de 2021 E eu vi aqui de camarote Acho que fui um dos primeiros a ver Porque as pessoas estavam de costas pra você Enquanto na primeira Na sua primeira caminhada em direção A receber os troféus Como artista revelação e álbum alternativo E eu vi o seu estado, não é? Eu vi como você Uma força te movia Você estava andando assim Você estava olhando praquilo Tentando entender o que estava acontecendo Não, você chegou a olhar pra mim Você fez assim, ó Tipo aquele meme de outra volta Que ele fica assim, perdidão, sabe? Eu estava justamente naquele jeito É, você estava muito feliz Você estava... Mas de fato tinha um clima assim de... O que que eu falo? E aí? E aí? Como é que foi aquele momento? Como é que foi o pós-momento também? Olha O momento em si foi marcante Eu não consigo... Isso eu vi Eu não consigo descrever Assim que o sentimento Que era uma mistura de sentimentos Justamente agora, né? É Tão bonito Justamente E parece que Deus... Eu senti aquilo Deus falando assim Tá vendo? Antes de sair de Maringá Eu vou ser bem sincero Bem rasgado Deus seja louvo Amém Quando eu saí de Maringá Eu não tinha dinheiro da passagem Pra vir pra cá Pra receber o troféu Eu queria vir Mas eu não tinha dinheiro Eu fui viajar com o Eugênio Pra participar da cerimônia Pra participar da cerimônia Pra que ninguém pense Que você já veio pra receber Justamente É, é Bem lembrado É, bem lembrado E aí eu... Eu não tinha dinheiro pra ir receber Pra ir receber Não, não tinha dinheiro Pra vir aqui na cerimônia Sim E aí eu... Eu comentei com o Eugênio E o Eugênio Eu falei Ah, peraí Eu vou te ajudar aqui Aí o pessoal da paróquia lá Ajudou Deu mais um dinheirinho aqui De uma missão que a gente tinha feito Falei, ah, legal, né? Falei, consegui ir Quando eu cheguei Quando eu entrei no ônibus E entrar no ônibus Eu fui abraçar a minha esposa Falei assim Nossa Eu queria subir nesse ônibus E voltar pelo menos com um troféu Pra eu sentir assim De que Olha Foi Foi válido O processo Foi válido Aquilo que aconteceu Tudo que eu passei Tudo mais Ela falou assim Isso não importa Não importa que você vá Ô mulher sabida Ô mulher sabida Não fique com isso na cabeça Aí quando eu voltei Voltei com dois Eu falei Tá bom Não precisa confirmar mais nada Não, já entendi Já Um só já tava bem satisfeito Porque E sua mulher O que ela falou? Ela falou assim Tá vendo? Deus confirma Aquilo que ele quer Então A missão tá Tá caminhando Sua missão tá caminhando É um momento tão bonito Da sua história Porque é um momento Muito exigente É um momento de Eu vou prosseguir, não é? Sim A letra dessa canção Ela é exigente pra caramba Muito É uma das mais difíceis É porque você começa Você tá morrendo Você tá em depressão Isso chegou ao fim Eu acho que foi o processo Que eu passei Eu imagino Um processo De perda muito grande Na verdade Parecia que Qualquer caminho Que eu tomasse Permanecer Ou sair Eu ia perder Alguma coisa Mas quando eu vou Cheguei em Maringá Eu tinha Tentei caminhar um pouco mais Ainda com a música católica E tal E aí veio essa maravilhosa Pra não dizer outras palavras Covid-19 Que parou tudo Nessa parada Eu falei Agora acabou Música católica Pra mim Acabou Desiste Para Aí a canção Prosseguir Já tinha sido escrita E eu Fiquei com aquilo Martelando Como é que eu posso Cantar Vou prosseguir Sendo que eu tô pensando Em desistir Na canção Prosseguir Você já vive Um processo De 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 coragem De Você Você reage também Não é Você vai até o fim do poço Sim Não é E aí você começa A A reagir Demorou muito pra escrever Aquela canção Eu nunca pergunto aqui Sobre Maneiras de compor E essas coisas assim Porque eu acho elas bastante Triviais Mas nesse caso Eu quero Eu quero saber Não é Porque existem composições Que elas Elas simplesmente Brotam de nós Letra, música Harmonia Tudo Outras são trabalhadas É preciso de tempo Dura Tem música que dura Mais de anos Sim Eu tô com uma Faz 10 anos Pra terminar E não consigo Fique atento Essa que faz 10 anos O Ricardo vai querer pegar Você tem umas dessas também Você tem umas dessas As que faltam Tipo 10 anos Já 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 me desvi Dela Não Eu preciso E você tá fio Não Não Essa eu ainda tô fio Não Mas a Vou prosseguir Essa eu não desisti Não Desculpa Vou prosseguir Eu vou prosseguir Na composição dessa aí De 10 anos Sim Mas vou prosseguir Foi muito rápido Porque Ela veio muito de encontro Com aquilo que eu tava sentindo Naquele momento Não foi com intenção Eu só queria Parecia Eu vou usar esse termo Eu parecia que eu queria Vomitar o que eu tava sentindo E a hora que eu peguei o violão Ó Eu não componho Muitas músicas desse jeito A afinação do violão É completamente ao contrário É diferente Eu readaptei pra apresentar aqui Mas a afinação dela É completamente diferente E não era comum pra mim Fazer aquilo Daquele jeito E conforme eu fui tocando Eu já fui sentindo O sentimento O sentimento Do dedilhado ali Eu já fui sentindo Já fui escrevendo Olha Eu acho que foi Menos de 15 minutos A música tava pronta Eu gravei Algo que não se toca mais Inclusive Porque depois tem aquela tentação Se você mexer em algumas coisas Porque Mas você percebe aí Que é um movimento Absolutamente racional Racional Que ele tem o seu lugar Mas não nessa hora Sim Porque no momento É preciso ter Esse discernimento De deixar ali no papel Não é aquilo Que foi original No sentido Da forma como Como ela brotou Sim Eu tava gravando Backing De um outro trabalho E tava tudo montado Ali E eu Falei Eu vou fazer Já fiz a música Já gravei Ali a guia Nisso já foi me dando Mais ideias Mais coisas E eu fiquei com aquilo Na cabeça Foi mexendo 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 E depois de todo Esse processo Quando chegou lá na frente Que eu pensei Em desistir mesmo Esse negócio de música católica Não dá certo Eu tenho que me contentar Depois de composta Prosseguir Ainda não tava tudo Resolvido dentro de você Não, não tava Não tava Você precisou cantar Essa música pra você Pra caramba Pra mim Eu sei como é isso Eu tenho canções minhas Que tem uma aqui Que eu tô ouvindo todo dia Eu ouço todo dia Que eu preciso dela É justamente Eu não fiz essa música Pensando Nas outras pessoas Eu fiz pensando O que eu tava sentindo Eu precisava Expressar Aquilo que eu tava sentindo E aquele olhar De amor Eu via Aquilo Depois Todo esse processo Entendeu Eu vi E eu falei Senhora, ó Tudo bem Eu vou fazer Eu vou tomar coragem Vou fazer esse CD Eu não tenho dinheiro Pra pagar um baterista Pra eu gravar Eu vou fazer com o que eu tenho Eu vou sequenciar Toda a bateria Eu não tenho dinheiro Pra pagar um baixista Então tá Eu vou gravar um baixo Vou gravar os baixos Não tenho dinheiro Pra pagar um tecladista Um arranjador E tal Senhora, eu só preciso De alguém pra mixar isso aqui Porque eu não vou conseguir fazer Aí eu mando Tava trabalhando Com um negócio Com o Fabio Henriques Falando nisso Henriques Obrigado, cara Você é o cara Falei com o Fabio Henriques Ele falou Cara, me manda Você não precisa Pagar nada Me manda Pela nossa amizade Manda aqui pra mim Que eu faço pra você Aí mixou o álbum Mixou o álbum Falei, agora eu preciso De uma arte Aí eu conversei Com o meu compadre Diácono Anselmo José Que lindo e amigo Nossa E aí ele me deu a arte também Expliquei mais ou menos O que eu queria Aí tava pronto Falei, beleza Vamos lá Eu não sei como é que faz Pra subir nas plataformas Vamos tentar Aí eu fui Eu também não sei É, eu fui tentando É diferente Porque quando você tem Alguém produzindo pra você Você tá tranquilo Você tá preocupado Como é que o Toco falava, né? Eu tô preocupado É com a pintura Não com o preço da tinta, né? E naquele momento Eu tinha que me preocupar Com o preço da tinta Me preocupar Como é que ia subir Como é que eu ia pintar Se ia ter pintor Justamente Se ia ter o que pintar O que pintar Justamente Eu fiquei com isso na cabeça Eu falei Não, vamos Eu vou fazer Eu falei com Deus É a minha última cartada É a minha última A última atividade Que eu vou fazer Pensando Atrevido, né? Eu vou Não se fala assim com Deus, não Não, eu tô vendo que Eu e Deus Foi a última vez, viu? Não A gente tem um nível De amizade Vamos dizer assim Não, mas eu tô Tô brincando E falando sério Ao mesmo tempo Porque A gente vive momentos assim Sim E é bom contar Você diz que ia ser sincero Eu precisava falar Ó Deus, né? Como você disse Ó Deus Eu vou, mas Ó Deus Você é meu amigo Eu te amo Senhora está acima de todos Mas é a última vez Que eu te ajudo É a última vez Que eu tô fazendo isso aqui Última vez Quando veio a premia As indicações do Troféu Louvemos Já me bateu forte Porque é como se Deus Confirmasse Filho É isso que eu quero Que você faça Você fez bem Eu ficava com aquilo Ah, mas subiu nas plataformas Tá, beleza Mas tá lá no meio De um zilhão de músicas Na plataforma Que sobem todos os dias Não, mas Eu Vou encaminhar Vou fazer os caminhos Que ela tem que fazer E eu vejo que Deus Foi muito bondoso Pra comigo Parece uma pergunta Que a gente volta Pro mesmo lugar Mas eu não quero não Com toda a sinceridade Com a Costa Você tá contando Tudo isso Por que você não desistiu Por que você não desistiu Por que não te deixou desistir Porque algo ainda gritava em mim Gritava em o que Não acabou Não acabou Eu falo Como não acabou Não tem mais nada aqui Eu já não trabalho Você não tá enxergando Não acabou Não acabou E eu parei várias vezes Na frente do teclado Eu fazia os arranjos Não, Jesus Você não tá entendendo Faz eu parar De fazer isso aqui Faz eu Eu não quero mais Mas Deus te ama É, muito Eu falei Eu não quero mais Eu quero viver Na boa Então vai Já que é pra eu viver Na boa Eu arrumo um emprego Das oito às seis E continuo trabalhando Eu volto lá pro teclado Eu volto pra ficar na trincheira Não vou pra frente Ou mais Volto pra trincheira Não Eu esqueço o teclado Esqueço que ele existe Deixo ele aqui em casa Toco de vez em quando aqui Vou trabalhar em qualquer outra coisa Pra ganhar dinheiro E sustentar a minha família Justamente Justamente Mas eu vi que não era isso Que Deus queria E não é Como o padre Jonas Sempre diz Deus poderia ter feito isso Com qualquer outro Mas ele fez comigo Ele quis fazer comigo Esse processo é meu E foi o meu processo com ele Não é uma escolha divina Nossa Ele é mais Não Eu sou simplesmente mais um Que já pensou em desistir Um zilhão de vezes E cada vez que eu vou Cantar essa música No fundo ainda fica Será que eu vou? Será que eu vou cantar isso? Eu tô pensando em desistir agora Eu subi aqui em cima E ainda falei É o que eu ia falar, né? O que que eu estou fazendo aqui? Não, o cara me telefona Porque tem liberdade pra isso Eu sou rico Tô num momento importante e tal Quero ir lá na oficina É E é claro que você já tava Na minha lista de convidados Você fica aí Porque é a mais pura verdade Você sabe que eu não sou De inventar De inventar as coisas, não é? Mas de repente você me chega aqui A gente antes de começar o programa Me abraça e diz O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aí? Gente do céu Será que tá bipolar? Não, mas é... Não Acho que não O que tá bipolar Nunca fala o que tá bipolar Eu acho que não É uma mistura de... De... Medo Eu tenho ainda Muito medo Muito receio Mas... É tão bonito, né? Porque quando você vai pra ali Interpreta E canta E solta a sua voz Não tem medo, né? Só Deus sabe O que se passa aqui dentro Tão bacana você contar Falar assim Dessa forma Porque Esse é um É um É um evento Muito íntimo Pelo qual todos nós passamos Não é? Nós somos Todo mundo vive As questões próprias Da Da insegurança Do medo Da timidez E não é só na música É em tudo Sim, as pessoas pensam Não, mas também as pessoas pensam Não é? Que É... A gente vive algum tipo de De experiência De que eu já sei como fazer De jeito E não é nada disso Por isso que é muito legal você Contar dessa forma Não Porque impulsiona tanta gente Não é? Que quer fazer da sua música Eu vou prosseguir a sua própria canção Sim Ela Ela Essa música especial Ela ecoa Ecoa pra mim Mais forte do que Qualquer outra Porque ela diz algo Que é muito íntimo Essa A música Ao som da tua voz Porque ela também fala Sobre essa questão De se sentir É É como Lázaro, né? Parece que ela é um Vou prosseguir Ato 2 É Quando você começou a cantar Eu pensei Eu acho que essa daí Prossegui ato 2 É mais ou menos isso Porque eu quis pensar Na dinâmica de Lázaro Pensa Ele já tinha vivido Já tinha passado Pelo processo de vida É Como é comum De todo ser humano A última fase É a morte Então ele já tinha vivido Já tava na fase da morte Tô bem É cômodo Ficar ali no túmulo Ele podia ter ouvido Não, não, não Já vivi o que era preciso Eu vou ficar aqui De boa Pensa O Império Romano Tava pesquisando Aquela voz que você falou Não acabou Não acabou Não acabou Justamente Não acabou Dia conta pra mim O fato de você ter recebido Essa premiação Justamente nesse momento De que forma isso direcionou O teu ministério No sentido assim Da direção que você está dando a ele Do modo como você compõe Do modo como você produz Daquilo que você escuta Como referência Do trato que você está dando Para a tua produção Eu acho que me deu mais Segurança Um pouco mais de segurança De ver assim Olha Seu trabalho É digno É bonito É bem feito Mas eu tô falando assim Em termos de produção Houve alguma Você se percebeu Em algum momento Dizendo Eu preciso aprimorar Quem sabia aquilo Eu preciso Persistir Num modo de composição Que talvez seja novo pra mim Enfim Porque é um momento De avaliação Do próprio modo De produzir sua arte O que eu pensei Foi simplesmente Ser aquilo que eu sou Ser realista Comigo mesmo Falar daquilo Que é meu Não fazer uma música Que é Só uma música Que vai de encontro ao outro Mas a minha vivência Faz parte De muitos corações Que estão por aí Você tá me fazendo Lembrar de uma canção minha Enfim Vou falar É uma canção minha Que ela é muito cantada Nem todas as pessoas Sabem que eu compus Mas ela é muito cantada É um dos atos penitenciais Senhor, venho pedir Perdão Pois pequei contra vós Mas essas músicas Que nascem Em momentos assim Muito difíceis Essa canção Eu compus ela Em No tempo que ela tem Quanto tempo ela tem? Não, o tempo que ela tem Ela tem em três minutos Porque o que aconteceu Eu tava muito mal Eu tava muito mal Eu tava mal comigo Eu tava mal com Deus E era um momento A minha hora de adoração Que eu precisava cumprir Dentro de uma organização Ali na vida comunitária E eu fui Entrei na capela Jesus tava exposto Eu Muito mal Eu me ajoelhei E cantei E mesmo sem saber Como expressar-me Peço vossa misericórdia E aí eu chorei Senhor Misericórdia Como eu vi que a música Tava ali pronta Eu fiz uma coisa bem engraçada Eu olhei pro Sacrário E falei assim Peraí Que eu volto já Não tinha nada pra anotar E tudo Fui numa mesa Peguei um papel lá E escrevi Quer dizer De um momento tão difícil Uma música que faz tanto bem Ela é uma música tão boa Para o ato penitencial Tô dizendo isso por quê? Porque o assunto não sou eu O assunto é você Músicas assim Que elas nascem Deste processo Que é tão doído Elas são um mistério Porque elas são um presente Pra gente Ela é um presente Pra tanta gente Quantas pessoas você Já escutou meu filho Cantando O que você tava cantando agora Dizendo aqui Cheguei ao fim Morri Não tem jeito pra mim Cara É uma música muito corajosa Precisa De muita coragem E precisa viver Essa situação Que você Sim Descreveu Precisa viver Tanto a dor Quanto a coragem De se levantar Eu vejo muito Na imagem de Lázaro Por exemplo Quando Jesus o chamou E ele saiu do túmulo Saiu enfaixado E tal E todo mundo Se rejubilou Mas pensa O que aquilo Politicamente Já tava acontecendo Eles que estavam Perseguindo o Jesus Jesus fez um ato De ressuscitar Um defunto Aquilo A gente precisa Fazer alguma coisa E aí a própria palavra diz Que a fé em Cristo Começou a aumentar E algumas folhas pra frente Dizem que o Império Romano Foi lá E matou Lázaro de novo Uhum E aí eu fiquei pensando Eu falei assim Poxa Por que? Ela ressuscitou Ela tá vivendo Ela ressuscitou pra morrer Ela não Ressuscitou pra morrer Ele sabia Como amigo de Jesus Ele sabia Que o Império Romano É Ia atrás Ele sabia Mas ele sabia também Que era necessário Se levantar Ainda que enfaixado Ainda que nesse processo Precisava passar por aquilo Legal Se levantar E mesmo sabendo Que lá na frente Poderia vir a morte Diego tem programas aqui Que quando tá na hora De terminar Eu percebo Que a gente tá Num momento Em que era bom Começar o programa Esse com você É um desse Obrigado por sua presença Deus lhe abençoe imensamente Parabéns por tudo Obrigado por nos contar Sua experiência De um modo tão assim Tão generoso Enfim Eu agradeço do fundo do coração A TV Século XXI Pela oportunidade Pelo troféu Louvemos Por si só Por poder me acolher Como eles me acolheram É fantástico Eu queria agradecer também A tonante Instrumentos Musicais Que hoje eu tô Como endorse Pra quem é músico Sabe Quando você recebe Um patrocínio Um endorse Um apoio E a música católica Receber esse apoio É muito bom É muito bom Então quero agradecer Quero agradecer também O Ateliê da Música Que me liberou Pra que eu pudesse vir Pra gente estar aqui partilhando E quero agradecer A minha família Que tanto me ajuda Agradecer a minha Arquidiocese Maringá Agradecer a Canção Nova Que tanto me ensinou Agradecer a você Por tanto que você Ficou um dono No meu coração Por tanto que você Mexeu comigo Minha primeira ida A Canção Nova Foi impactada Enquanto você estava Na missa Das sete da manhã Ai meu Deus Lá na capela O que que eu fiz? Não, você não fez nada Não fez nada Você só estava na missa Na hora certa No momento certo E te ver ali Mexeu comigo Foi muito bom E eu fico Feliz Feliz Demais Você não sabe Você não tem noção É O peso que você tem Na minha história Melhor não ter Vamos Vai lá Vamos cantar Querido Ai meu Deus do céu Esses filhos Que Deus me deu Estou arrependido Dos caminhos que escolhi Dos passos dados Sem pensar nas pedras Eu iria tropeçar Eu fui tão imaturo Querendo acreditar Que a felicidade Estava longe De onde é o meu lugar Longe dos seus braços Pude ver Quanta falta faz pra mim Teu olhar A me cuidar Tua mão A me sustentar Pai Misericordioso Acorde-me de volta Resolte voltar Meu Pai Perdoa o Seu Filho Pois hoje estou convido De que aqui é teu lugar Em teus braços Pois não há melhor lugar Pra eu estar Foi tão imaturo Querendo acreditar Que a felicidade Estava longe De onde é o meu lugar Longe dos seus braços Pude ver Quanta falta faz pra mim Seu olhar pra me cuidar Sua mão a me sustentar Pai Misericordioso Acorde-me de volta Decide voltar Meu Pai Perdoa o Seu Filho Pois hoje estou convido De que aqui é teu lugar Oh Pai Oh Pai Oh Pai Misericordioso Misericordioso Acorde-me de volta Me de volta Decide voltar Me de volta Me de volta Meu Pai Tome-me de volta Entre os traços Pois não há melhor lugar Pra eu estar Misericordioso